Pessoal, esse daqui é o fundo da loja Nacional TV Magazine, né? Esse é um balcão que você tem que encostar. É o balcão onde você vai fazer os melhores negócios. Aliás, eu acho que os melhores cheques, os melhores gastos da cidade já foram gastos aqui, né? Alguns, né? Lógico, porque o pessoal faz um crediário, porque aqui as facilidades que o Gabriel faz pra você na Nacional TV pra adquirir aparelhos eletrodomésticos, pra adquirir aparelhos eletrônicos, são demais mesmo. Então a gente tá indo do fundo da loja pra frente pra você conhecer direto toda a loja, de trás pra frente. Agora, a gente tava fazendo uma promoção especial na linha branca, é isso, Gabriel? É, deixa eu fazer uma promoção que nós criamos agora. Você vai comprar... Criamos agora, essa é ótima. Criamos agora. Você vai comprar qualquer produto de linha branca, que são fogão, geladeira, freezer, magna de lavar... É pra sempre só ou não tem outras marcas? No cartão de crédito ou no cheque pra daqui 30 dias. Então veja, você pode dar um cheque pra 30 dias em qualquer produto de linha branca. Hum, Gabriel, você tá fazendo isso mesmo? É, só nesse domingo, um cheque pra daqui 30 dias nos produtos de linha branca. Bom, quem tem raciocínio mais rápido já pode perceber. Já ganhou 35%. Agora, às vezes o pessoal tá meio dormindo em casa, né? Então, vou falar assim, olha, 30 dias, isso é 30% de desconto pra você. Tá precisando de uma... Essa aqui o que que é? É uma lavadora? Uma louça. Lava louças. Tá precisando de uma lava louças, você vai conseguir com 30% de desconto. Um fogão, uma geladeira, um freezer. Quer dizer, enquanto eu tiver esse estoque, nós estamos renovando agora, neste domingo, dá um cheque direto pra daqui 30 dias. Essa é a linha branca, que é uma vantagem que a gente criou agora pra você e você já vai sair. Agora, desse outro lado, que você tava mostrando, é a parte de usados. A Nacional TV também, lembrando pra você, não trabalha só com aparelhos novos, importados. Tem a parte de usados também, que tem uma facilidade incrível pra você adquirir o seu aparelho aqui também. Pra começar, é duas ou três vezes sem juros, é isso? Isso, no produto usado, ele é revisado com garantia em duas ou três vezes sem juros. No produto novo, plano de pagamento em até cinco vezes. E nesse caso, que nós lançamos agora a linha branca só nesse domingo, um cheque pra daqui 30 dias. E lembrando, Guilherme, se a pessoa quiser vender o produto usado pra gente, liga 915-7888, 915-7770, que nós vamos avaliar. Vamos pagar em dinheiro e vamos retirar no local. Quer dizer, não precisa necessariamente já levar um outro aparelho. Se ela quiser vender só, pode ligar pra cá. Agora, tem um lance legal, que é a troca. A troca, você tá sempre modernizando a sua casa e dando o seu como parte de pagamento. Poxa, então, você pega um televisor, você tem cinco anos, me dá o seu televisor. E leva um novo, ou leva um nosso mais novo. E paga a diferença da forma que você achar melhor. Inclusive, com planos pro dia do seu pagamento. Você fala, mas eu só recebo dia 6, dia 21 e dia 6. Não tem problema. Dia 6, dia 21 e dia 6. Ah, eu quero pagar com cheque pra 30 dias a linha branca. Aí eu te faço. Ah, eu não quero pagar o IPMF. Ah. Se eu pagar, eu pago o IPMF. Ó, ninguém gostou do IPMF. Eu também não gostei. E o Gabriel também não gostou. Por isso que a gente não gostou. Eu falo, acabou o IPMF. Aqui na Nacional TV, eles estão bancando pra você. Então, no ato, você já tem 0,25% de desconto, né? Todas as lojas abertas amanhã, domingo. Abrem todos os domingos. Inclusive, a do Shopping Jardim Sul, a do Shopping Center Norte e também abertas as duas do Ipiranga. Então, esse final de semana eu quero jogar no chão tudo. Quer dizer, agora, pra lembrar você também, que por telefone, você anota os telefones da Nacional TV, que eles podem avaliar o usado que você tem na sua casa. Eles vão até a sua casa, buscam o usado e se você já fechar o negócio com eles, eles levam um aparelho novo na sua casa. Quer dizer, tudo você pode fazer pelo telefone. Ou seja, isso pelo telefone. Faz tudo pelo telefone. Liga, 915-7770, 915-7888, que você pode comprar, por exemplo, uma filmadora dessa usada em duas ou três vezes sem juros, com maleta completinha. Olha, essa linha inteira vai estar em promoção antes de final de semana. Então, anota os telefones, é 915-7770 e... 915-7888, abertas todas as lojas amanhã. E se você quiser, passa aqui pra visitar e conhecer todos esses aparelhos. Eu e o Gabriel vamos estar esperando você por aqui. É a Nacional TV.